Ah, 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 ah Ah, 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 ah Doida cor de todo lugar Pego sorrisinho brilhante Doida cor de todo lugar Pego sorrisinho brilhante Tá doida pra sentar No todo lugar dos traficantes Doida, doida pra sentar No todo mundo está fricante Doida pra sentar Em baixo fica alito dos traficantes Tu tá doida pra sentar, fica olhando os traficantes Tu tá doida porra de todo lugar, com sorrisinho brilhante Tu tá doida pra sentar, fica olhando os traficantes Tu tá doida pra sentar 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 DJ Sérgio Barges, DJ Goods Original Divacazinho, Divacazinho Bateu na bunda sem sair do meu colinho Divacazinho Divacazinho Bateu na bunda sem sair do meu colinho Vem da cor de todo lugar, vem com sorrisinho brilhante Vem da cor de todo lugar, vem com sorrisinho brilhante Tu tá doida pra sentar No colinho dos traficantes Tu tá doida pra sentar Tu tá doida pra sentar No colinho dos traficantes Tu tá doida pra sentar No colinho dos traficantes Tu tá doida pra sentar Sorrisinho brilhante, tá doida pra sentar Nunca além dos traficantes, tu tá doida pra sentar Tu tá doida pra sentar Tchau, tchau